Um vice-campeonato muito festejado. Em São Caetano, os guerreiros azuis são heróis de ouro. Foi bonita a festa. Na terra de São Sebastião, São Caetano fez barulho por um dia. Foi bonito ver pela janela o mar azul, azulão. Foi bonito ver um time que não perde a esperança. Foi bonito ver crenças diferentes se misturando numa só oração. E o São Caetano se acendeu. Mas a chuva de vaias parece ter apagado a chama do time. No jogo, Adhemar não chutou, César não driblou, Claudecir não me ajudou. Mesmo assim, o encanto do São Caetano não acabou. O time mereceu festa e troféu. E a taça do segundo colocado impôs respeito. Adhemar vai para lá conquistar novos torcedores, que já trouxeram as boas-vindas. Vai fazer muito gol na Alemanha? Ah, penso muito gol. Penso muito gol. Tenho um chute muito bom. Eu desejo de tudo bem e bem-vindo ao VfB Stuttgart. Obrigado. Obrigado, meu alemão. Calma, Adhemar. A festa ainda não acabou. Na volta para casa, a prova de que todo esforço valeu a pena. São Caetano é esperado no aeroporto para uma festa digna de campeão. Mas se o São Caetano perdeu, o que eles comemoraram tanto? A volta às origens do futebol brasileiro, que o futebol ofensivo jogado para frente. Acho que isso, o São Caetano vai ficar como um marco na história do futebol, que foi o time que voltou às origens. Lá vem o time no carro de bombeiros. O time e a cidade inteira. Em São Caetano, a taça é do povo e o céu é cheio de cor. Uma noite que esta cidade vai lembrar para sempre, graças a um time inesquecível.